Mateus 24, 42 a 44 Desde cedo, desde sempre, no movimento adventista houveram aqueles que tentaram marcar uma data para a vinda de Cristo ou até mesmo uma data aproximada, dizendo que ele não viria para além de certo tempo e também não viria para aquém de certo tempo, alguns outros diziam Isso sempre foi uma tendência no meio adventista Mas qual é o motivo dessa ansiedade? O que move as pessoas a demarcar um certo tempo para o qual Jesus virá a essa terra para resgatar os seus filhos? Essa resposta podemos encontrá-la a partir do verso 45, numa parábola que Jesus deixou escrita Quem é, pois, o servo fiel e prudente a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa para dar-lhes sustento na devida estação? Bendito é aquele servo que o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim Na verdade, eu vos digo que ele o fará governante sobre todos os seus bens Mas, se aquele mau servo disser no seu coração, o meu Senhor tarda em vir E começar a espancar os seus conservos E a comer e a beber com os beberrões Virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera E na hora de que ele não sabe E cortá-lo-á pelo meio E destinará a sua parte com os hipócritas Ali haverá pranto e ranger de dentes Não faz muito tempo, no nosso canal, nós postamos um vídeo falando sobre o perigo da procrastinação Onde falou nosso irmão Silverino sobre o perigo de adiarmos as mudanças E as atitudes que precisamos iniciar Principalmente com relação ao nosso caráter e a nossa preparação para a vinda de Cristo Infelizmente, isso é uma tendência do ser humano Sempre preferimos estar em uma situação confortável pelo máximo de tempo possível Até o limite, quando então realmente necessitemos nos levantar e começar a agir Isso, infelizmente, não é muito bom, mas o Senhor sabe disso O Senhor sabe muito bem disso Quero ler para vocês uma citação aqui Do livro Eventos dos Últimos Dias, que está na página 22 Que diz o seguinte Deus não dá a nenhum homem a mensagem de que 5, 10 ou 20 anos Transcorrerão antes que a história deste mundo termine Ele não quer dar a nenhum ser vivo uma desculpa para atrasar o preparo para seu aparecimento Não espera que ninguém diga como o servo infiel disse Deus nos deixou duas coisas em vez de nos deixar uma data Deus nos deixou privilégios, de acordo com o que lemos E Deus nos deixou oportunidades O perigo de nós buscarmos uma data ou uma data aproximada É que justamente vamos desprezar aquilo que Deus já nos deu Privilégio e oportunidade Algo que nós não deveríamos menosprezar Porque é o único que Deus nos deu Já que a sua volta é algo velado para nós Se tratarmos de imaginar uma data para a vinda de Cristo Estaremos desprezando esses outros dons E eu quero ler ainda uma outra história Uma história que está registrada nesse livro Inclusive, antes de ler a história Gostaria de mostrar para vocês esse livro É o livro Eventos dos Últimos Dias Foi produzido recentemente, é a mais nova publicação do IAG É um livro excelente É o mesmo livro que conhecemos pelo nome de Eventos Finais Porém, é publicado pelo IAG com o nome Eventos dos Últimos Dias Um excelente livro Recomendo a todos que o adquiram Quem quiser pode entrar em contato conosco E adquirir o seu exemplar Ellen White deixou uma história Uma conversa que ela teve com uma certa pessoa E antes de desenrolar a conversa Ela deixou escrito o seguinte Devemos nos educar para pensar E nos deter nas grandes cenas do juízo Que estão precisamente diante de nós Mantermos a mente nas cenas do grande dia de Deus Quando tudo isto será revelado Terá um efeito em nosso caráter Um irmão me disse Irmão White Acreditas que o Senhor virá em dez anos? Que diferença lhe faz Se ele vier em dois, quatro ou dez anos? Bem, disse ele Se eu soubesse que o Senhor virá em dez anos Acho que faria algumas coisas De modo diferente do que faço agora O que o irmão faria? Perguntei Oh, disse ele Eu venderia minha propriedade E começaria a pesquisar a palavra de Deus E tentaria avisar as pessoas E prepará-las para a sua vinda E implorar a Deus Para eu poder estar pronto para encontrá-lo Então eu lhe disse Se soubesse que o Senhor não viria Até daqui a vinte anos Viveria de modo diferente? Ele respondeu Acho que sim E ela termina com a seguinte declaração Quão egoísta foi a expressão De que ele viveria uma vida diferente Se soubesse que o Senhor voltaria em dez anos Enoque andou com Deus por trezentos anos Irmãos, Enoque esperava a vinda de Cristo para os seus dias Mas durante trezentos anos de sua vida Ele entendeu uma coisa O que ele precisava Era ter a Cristo enquanto ainda aqui estava Pensemos o seguinte, irmãos Quando pensamos mais no dia da volta de Cristo Do que no próprio Cristo Podemos nos esquecer de um detalhe Sumamente importante Não somos tanto nós Que estamos esperando a Cristo Mas bem, é o contrário Vejam o que diz o mesmo livro Na página 26 Cristo espera com grande ansiedade A manifestação de si mesmo em sua igreja Quando o caráter de Cristo For perfeitamente reproduzido em seu povo Ele virá reivindicá-los como seus E ainda acrescenta um outro detalhe De que nós Se estamos realmente esperando a vinda de Cristo Podemos fazer mais do que simplesmente esperar Podemos apressar Todo cristão tem a oportunidade Não apenas de esperar Mas de apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Se todos os que professam o nome de Cristo Dessem frutos para a sua glória Quão logo a semente do Evangelho Seria semeada por todo o mundo Rapidamente A grande colheita final amadureceria E Cristo viria para acolher o grão precioso Deus nos permite em cooperação com Ele Por fim, a este cenário de miséria Irmãos, além de todos esses detalhes Quando observamos mais esse grande detalhe De que Deus está esperando uma atitude nossa Para que então se concretize A tão maravilhosa promessa do seu retorno Nós ainda precisamos pensar outra coisa Quando nós tratamos de imaginar Uma certa data ou data aproximada Para a vinda de Cristo Devemos também pensar no seguinte Estamos tentando estabelecer um limite Para a misericórdia de Deus Olhem o que diz a página 27 Embora a misericórdia de Deus E a humanidade como um todo Quando a humanidade encher o copo da ira de Deus Encher de pecados Porém, nós podemos lembrar sempre o seguinte A volta de Jesus pode estar mais perto de mim Do que eu imagino Essa pandemia mostrou isso para muitas pessoas Houveram vários que perderam suas vidas Quando menos imaginavam É um quadro muito triste Mas nos leva a pensar o seguinte Uma pessoa que realmente anela Encontrar-se com o seu Senhor Ela não estará pensando tanto na data da volta de Cristo Porque ela sabe Que depende mais dela mesma Do que do próprio Cristo Mas bem, nós deveríamos estar implorando a Deus Que nos desse tempo Para preparar o nosso caráter Olhar para dentro de nós E vermos que a necessidade interior É muito maior do que a exterior Os sinais já estão se cumprindo Tudo o que está acontecendo Já havia sido predito Ellen White diz nesse mesmo livro Que Satanás contaminaria o ar O ar, que é um elemento tão importante Para a humanidade Tão importante para a vida Contaminaria o ar com venenos Que afetariam plantas e animais E dizia que o próprio ser humano Sofreria com epidemias Sendo isso apenas as gotas Da taça da ira de Deus Que seria derramada sobre a terra Irmãos Quando falamos sobre a volta de Jesus E muitas vezes podemos expressar Que esperamos com anelo por ela Devemos pensar também no seguinte Acabará o tempo Acabará a graça Acabarão as oportunidades Não teremos mais chance Para nos reconciliar com os irmãos Não teremos mais chance Para abandonar um erro Ou qualquer outra coisa Que nós não conseguimos limpar Do nosso caráter É muito comum entre os irmãos aqui Nós conversarmos o seguinte Algumas pessoas hoje dizem Algumas até com certa autoridade De que a ida para o campo Deve ser postergada Até o momento certo Que é o decreto dominical Irmãos A maioria dos irmãos Que já veio ao campo Está há um ano ou mais Percebeu uma coisa Vários anos ainda serão necessários Para que nos acostumemos Realmente a viver No campo E do campo Não é uma tarefa fácil Imagine aqueles que Ainda pretendem dar esse passo Quanto caminho ainda não tem por percorrer E olhamos então Para o nosso próprio caráter Quanto caminho será que ainda não nos falta? Irmãos Que o nosso anelo hoje Seja a Cristo E que possamos como Enoque Viver com Deus Antes mesmo de que ele volte a essa terra Porque quando ele vier Ele vai vir como fogo destruidor Para os pecadores Embora venha como também salvação Para aqueles que andaram com ele Enquanto aqui viveram Que o Senhor possa te abençoar E que os sinais que você está vendo ao seu redor Possam te animar A cada vez mais se unir a Cristo E viver dele Porque somente assim Estarás de pé E estarei de pé E todos estaremos de pé Naquele grande dia Que o Senhor Abençoe a sua vida Para os magros E a todos eles Que o Senhor Que o Senhor Está para a sua vida E a todos eles E a todos eles